A União Feminina Missionária Batista de Moçambique de Maputo foi fundada no dia 8 de junho de 1978 pela irmã Mara Silvano Matisse, eu mesmo. Como nós sabemos, a mãe é muito importante na família, na igreja. E a nível mundial, a mãe é que educa, então, com a presença da mãe na igreja, muitas coisas aí iriam ser facilitadas, a mãe quando trabalha, as coisas acontecem. As primeiras senhoras que participaram, que organizaram a sociedade feminina, eram quatro somente eu, Mara Matisse, a irmã Florentina Miambo, a irmã Alda Miambo e a irmã Beatriz Conelo. Os maridos vinham trabalhar aqui no Maputo e se fixarão aqui no Maputo. Então, começamos juntos, conforme estavam aqui na igreja, não é? E conversamos, vimos que seria bom assim organizar a sociedade feminina. Eram pessoas batizadas, membros dessa igreja. A União Feminina Missionária Batista é o conjunto de todas as mulheres da igreja. Por isso que se chama União Feminina. A Feminina de Mulheres é constituída por quatro segmentos. O primeiro segmento é a sociedade feminina, que são as mães. As mulheres, a partir do momento que se casam, ou que se tornam mães, ou quando alcançam os 35 anos. Pode não ser casada, não ser mãe, mas a partir do momento de 35 anos faz parte da sociedade feminina. Em diante. Depois temos o segundo segmento, que são as moças, que é dos 18 anos até os 25 anos. Temos o terceiro segmento, que são as meninas meninas, que é dos 9 anos aos 17 anos. E temos o quarto segmento, que é a sociedade de crianças, que é dos 3 anos até os 8 anos. Depois ainda temos uma atividade especial, que é para as crianças já ser nascidas dos 0 até os 13 anos, que é o logo da criança. A União Feminina é um conjunto de mães e filhas. Filhas são as moças, mensageiras ou adolescentes e crianças. Então, a sociedade feminina trabalha com as mães, evangelizando as mães. A União Feminina Missionária trabalha com missões. O próprio nome diz, União, conjunto das senhoras, batistas, fazendo missões. Temos os nossos encontros onde nós estudamos a Bíblia, oramos juntas, a nos preparar para fazer missões. Para sairmos da igreja e evangelizar, trazer pessoas para a igreja, trazer pessoas para Cristo. Trabalhamos também com as moças. Também as moças fazem missões. Têm que aprender a Bíblia, tanto moças, mensageiras e crianças. Têm que aprender a estudar a Bíblia. As suas canções estão viradas a missões, os versículos da Bíblia. É um trabalho muito bonito. Então, é a União Feminina, porque são as mães a trabalhar com as filhas. Quando são somente as mães, é a sociedade feminina, missionária. A ação social é o trabalho da igreja. Então, as senhoras gostam muito de fazer esse trabalho. Temos feito com a igreja, também trabalhamos com os diáconos. Do lado da igreja, os diáconos são responsáveis por esse lado da ação social, não é? Nós trabalhamos, nós as senhoras trabalhamos, mas apoiados pelos diáconos. Nós temos feito sopas, temos juntado roupa para distribuir as pessoas necessitadas. É trabalho de amor. E distribuímos roupas, mesmo aqui na igreja, quando aparecem pessoas necessitadas nas missões também. Agora que há cheias, nós já levamos muita roupa para boar, sapatos e comidas. Então, nós fazemos isso desde o princípio da igreja, que faz parte do trabalho da igreja. Evangelização e amor ao próximo, não é? Nós temos que dar às pessoas, mostrar o amor de Deus. Quando nós damos às pessoas, nós falamos de Deus. E nós estamos aqui porque Deus nos mandou para vir visitar vocês. Deus os ama, sabe? Deus enviou seus filhos. Aí nós falamos da palavra de Deus. As pessoas se convertem mesmo naquelas condições. Podem ser idosas, pessoas na cadeia. Nós visitamos também as cadeias. Então, é muito importante. Quando as mães trabalham e as filhas, a igreja cresce rapidamente. Então, é muito importante as mães trabalharem na igreja. Também as filhas. O nosso clama tem lá três símbolos, né? É a Bíblia, o globo e a tocha. A Bíblia é a palavra de Deus que nós temos que pregar no nosso viver diário. E a Bíblia diz que nós somos cartas vivas. E essas cartas vivas têm que ser lidas pelo mundo. E essa carta viva é a Bíblia. Então, essa Bíblia tem que iluminar o mundo. É o nosso campo no Senhor. E a tocha são as nossas vidas que têm que sempre lidar. No princípio, foi um pouco difícil. Não tínhamos manual, nem havia a venda. Nem sabíamos onde encontrar o manual. Quando os portugueses foram embora, o pastor tentou fazer os ginários. Aqui temos ginário em Xangã. É antigo, não é? Estava um pouco no caso da Bíblia. Depois, fez outro em português. Porque havia pessoas que falavam português e havia pessoas que não falavam português. Quanto ao manual, descobrimos mais tarde que o pastor Almeida fez o manual. Porque não havia a venda. Ele fez para a igreja aqui. Descobrimos depois, depois de chegar missionários americanos, com material próprio para fabricar o livro. Porque nós nos convidamos a eles e falamos que não tínhamos literatura. Então, estes são os primeiros livros produzidos aqui em Mozambique. Este aqui é um manual. Estes aqui são revistas de estudos. São vários temas. Até hoje estão a ajudar muito. Depois que mandamos os missionários estudarem em Portugal, os portugueses nos ofereceram mais um manual. E a irmã Ercília, que foi estudar no Brasil, não é? Trouxe este manual. Mas o conteúdo é o mesmo. Este e mais este. Assim, estes manuais ajudaram bastante e o trabalho cresceu rápido. No princípio foi difícil. Como já disse, as mães não sabiam escrever, não sabiam ler. Foi muito difícil. Então, às vezes, tinha dificuldades. Mas não tinha com quem compartilhar, não é? Então, às vezes, me impunha a chorar. E sou o pastor que me valia. O pastor me ajudou muito, me sabe tudo. Às vezes, precisava adorar com alguém quando preparasse os programas e tal. Mas era difícil. E tudo estava no começo. Segunda vez. Mas isso aí foi boa. Mas ficamos emocionados. Quando a sociedade feminina cresceu, fizemos os 25 anos. Tínhamos volta de dez firmes. Então, organizamos um passeio à volta da igreja. E fomos avisar o Departamento de Assuntos Religiosos para saber quem são esses que estão cantando nas ruas. Então, ficamos aí parados às oito. Nesse dia de aniversário, chegou a polícia de trânsito. Outros à frente, como sabem, não é? Então, começamos a cantar. Fortes e firmes, alegres. Parecia mais de 100 pessoas. Nós sentimos a presença de Deus. Então, saímos com as motorizadas, demos aquela volta, voltamos. Foi muito bonito. Mas choramos de alegria por ver o trabalho sacrifício. Nessa altura, diziam que não podíamos pregar, não havia Deus. Foi um trabalho feito com muito sacrifício. Mas Deus sempre esteve conosco. A sociedade feminina tem um papel muito importante na igreja, no desenvolvimento da igreja. Como sabemos que a mãe é a base da família, é a base, ao mesmo tempo, da igreja. Faz devolver o trabalho da igreja nas áreas das crianças, ensina as crianças, ensina os adolescentes e ensina as moças. Então, isso significa que estamos em edificar e também temos as orações. As senhoras é que têm mais peso na área das orações. Então, as orações é que faz devolver a igreja. Então, a igreja cresce quando tem, quando existe lá na igreja as senhoras que trabalham. Fazemos como, por exemplo, quando temos uns bebês. Temos aquela parte da oração dos bebês. Orar para os bebês. E ali não estamos só nós, só da igreja. Convidamos outras senhoras que não fazem parte da igreja. E também o nosso trabalho não baseia só para as irmãs ou as senhoras da igreja. Quando existe uma vizinha ou uma família que tem um bebê que precisa das nossas orações, que precisa de Deus. Daquele trabalho nosso, não estamos sempre disponíveis para irmos lá. Aproveitamos para evangelizar aquela família. Ver como que a igreja é, como que a igreja tem amor e dar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus e evangelizar. As mulheres é que movem o lar, né? Dentro da igreja. Movimentam a igreja. São elas que recebem as crianças que chegam e educam desde até a idade dos caminhos do Senhor. Vão crescendo até se casarem e chegarem lá na idade mais adulta nas mãos do meu feminino. Nossa irmã feminina cumpre a sua missão e educa no caminho do Senhor. Formam mulheres completas. Direcionadas na sua missão principal que é alcançar o mundo. Nós temos uma igreja. As mulheres eram muito unidas, vivas e prontas a fazerem o trabalho do Senhor. E todas elas viviam em oração. Por isso que o trabalho crescia e foi-se expandido nas missões também. As senhoras também trabalhavam com muito amor e diversidade. Não sei se vou mencionar muitos desafios, mas um deles é a participação ao nível da união feminina. Sendo uma organização, há necessidade de que as mulheres participarem nas atividades que normalmente são planificadas para o ano. E não tem sido fácil ter a participação ao nível desejado por diversas tradições. Para as mulheres que vivem aqui em Maputo, muitas das vezes não tem sido fácil gerir o assunto do transporte. E a participação acaba sendo relativamente baixa. Temos irmãs que estão ao nível das províncias, em caso de Gaza, em Namano. Uma vez ou outra, tem sido necessário que estejam aqui conosco. O transporte continua a ser um grande problema. Para as que vivem na cidade de Maputo, as atividades extras também contribuem bastante para que a participação seja prática. Mas, por parte das poucas que participam, podemos ver que fazem muito esforço para poderem garantir que as atividades sejam implementadas. Antigamente foi muito difícil. Era muito difícil. As pessoas gostavam do evangelho. Quando recebessem a palavra de Deus, cresciam rapidamente, gostavam de trabalhar, servir. Nesse sentido, era fácil. Mas as condições eram difíceis. Porque antigamente as pessoas não estudavam. Era muito difícil estudar. Era muito difícil. Só os brancos deviam estudar. Para o negro estudar, tinha que ter madrinha. E era muito difícil. Não liam e nem escreviam. Então, uma pessoa que não lê, não escreve, não é fácil ouvir a mensagem com facilidade e guardar na cabeça, no seu coração. E era difícil também termos professores líderes, não é? Porque sem preparação não é possível. E por isso tivemos que optar em começar logo com a alfabetização. Para prepararmos as mães e para podermos avançar juntas. O que era difícil era a preparação do próprio grupo das senhoras. Preparação de estudos e de programação da própria sociedade feminina. Bom, os desafios foram vários. Mas o principal desafio que enfrentei enquanto estava na presidência foi o momento em que as mães jovens julgavam que não deviam se unir a mães idosas. Eles preferiam não juntar-se e até sugeriram que devia-se fazer dois grupos de mães idosas e mães jovens. Mas, graças a Deus, o nosso pastor, o pastor Bento Matruzzi, que já está na Glória, nos ajudou bastante nesse período explicando porque é que nós devemos nos juntar a ela. Porque é lá onde nós podemos aprender a cuidar dos nossos lar, cuidar dos nossos maridos, cuidar das crianças. Então, se as mães jovens não se unem às mães idosas, seria difícil aprender. E, graças às orações também, oramos. Mas, graças a Deus, as mães se uniram e começaram a entender a situação e começamos a andar jovens. Nós, como mulheres cristãs, temos aquele desafio de lutarmos para sermos como Cristo. E só quando nos tornamos como Cristo entendemos a missão que Cristo tem para nós. Então, todas as coisas fluem novamente. Então, em todos os tempos, penso que esse é o principal desafio. Quando uma mulher, cada uma delas se entrega, então o trabalho todo atualmente avança. Acho que esse é o principal desafio para mim. Para minimizar, a sociedade feminina tem planificado atividades para sábado sim, sábado não. Isto ajuda bastante a todas nós. Uma semana na primeira igreja, uma semana nas missões. Para motivar ou incentivar as irmãs das missões, não sendo elas só vir para a primeira igreja, mas também nós temos que sair e aprender com elas. Os desafios que levaram a mulher a sair de casa para o mundo, para ajudar na economia do lado, levam a mulher muitas vezes a não conseguir assumir todos os seus papéis, no lado, na igreja, na sociedade. Às vezes dá mais lugar, às vezes prioriza o desafio da sociedade, do seu papel na sociedade. Às vezes prioriza o seu desafio no seu papel na igreja e prejudica os outros. A gente não consegue equilibrar esses três papéis que ela tem. Então, muitas das vezes o que fica prejudicado é o seu papel dentro da igreja e no seu ministério como mulher. Então, isto prejudica a União Feminina, prejudica a igreja. Então, tem sido um grande desafio levar as mulheres a assumir os papéis nos três lugares, na sociedade, no mundo e na igreja, dando prioridade aos três. E é possível quando Deus é o nosso guia. Então, isto tem sido um grande desafio. Antigamente, as pessoas ouviam o evangelho, até ofereciam suas casas para se pregar, para os cultos. Ofereciam talões para serem construídas igrejas com muita facilidade. Amavam, você via a emoção das pessoas quando recebessem o evangelho. Hoje, as coisas são outras. Com literatura, com condições, não é fácil. Hoje, temos todas as condições para tudo dar certo, conforme diz o presidente. O problema das pessoas de hoje é que não têm tempo. Segundo, não se entregam por total no trabalho. Elas têm muita vontade de trabalhar e têm feito o trabalho. O trabalho está a andar, é crescido, mas não é fácil nos dias de hoje. O momento muito emocionante para mim foi o grande desafio que eu tive como presidente da União Feminina. Na altura, eu ainda era mais jovem também. Ainda tinha dois filhos. E quando fui lançada, e além de ser mais jovem também, era nova na Igreja Batista. Então, eu senti-me muito... é difícil de explicar, não é? Mas, graças às minhas mães que estão aqui, a mamãe era a irmã Mafalda, a Cristiana Glória, a irmã Adelaide. E todas as mães que estão aqui apoiaram muito nesse trabalho. E eu aprendi muito. Também para mim mesmo, para cuidar do meu lar e dos filhos. E foi muito... é um momento muito marcante. Quando a Igreja completou 50 anos de existência. Nessa altura, eu era Presidente da Sociedade Feminina. Era bastante jovem. E, para mim, era um grande desafio garantir a participação de toda a sociedade feminina. Na verdade, tenho que agradecer bastante a ajuda da irmã Mara neste contexto. Porque ainda tinha muito a aprender, mas dei graças a Deus no fim. Porque foi possível termos todas as mulheres a participarem ativamente. O primeiro momento foi quando o pastor falou comigo para eu ser a Presidente da União Feminina. Esse momento era muito marcante. Eu acabava de entrar na União Feminina, acho que 2, 3 anos depois de estar casada. Ainda aprendi para liderar mulheres adultas, espiritualmente maduras, cheias de experiência. Deve imaginar que não é uma coisa muito fácil. Mas acertei o desafio. E penso que Deus me ajudou. É um momento marcante para mim. Nunca me esqueço. Pensei que não fosse capaz, mas Deus me ajudou. Um segundo momento marcante que eu me recordo foi um momento negativo, mas de aprendizado da minha vida como líder. Foi no retiro que nós tivemos na Ponta Douro, que nós tínhamos programado que faremos as atividades lá sexta, sábado e domingo o curso seria aqui. Tínhamos que viajar logo de manhã para aqui. Quando nós iniciamos as atividades logo cedo, higiene, depois do pequeno almoço, tínhamos uma hora marcada para sair. Porque normalmente as pessoas, a maioria, quer dizer, quando está ali o pequeno almoço, as pessoas querem terminar o pequeno almoço para depois fazer a outra coisa. E terminando o pequeno almoço como nós queríamos a vontade, nós chegaremos a tempo no curso. Nós trabalhávamos com horário, tínhamos uma hora para sair e já era a hora de sair. Mas as pessoas ainda estavam entretidas no pequeno almoço e nem queriam ouvir dizer que temos que deixar o pequeno almoço para ir. Então, naquele momento, quem reagiu foi a outra pessoa. Fiquei chateada, até chorei. A natureza nos agonia muito nessa atitude, mas a partir daquela atitude eu aprendi bastante. Se liderar não é fácil. Se liderar, nós não podemos pensar que todas as pessoas que nós lideramos estão no mesmo contexto que nós. Que todas as pessoas pensam como nós. Que todas as pessoas dão as prioridades às coisas como nós damos. Nossas pessoas somos diferentes, então nós temos que nos aceitar como somos diferentes. E quando a situação chega e a tua capacidade, como Ruth, não é suficiente, entrega a Deus e deixa as coisas por dentro. Conseguíamos realizar as vigílias. Vinhas as irmãs das missões de Gaza, Mapalano, todas as missões de fora do Maputo. Então, era um motivo para ficar feliz porque tinha aquela certeza que o trabalho está a andar. Porque conseguia ajudar todas as províncias que estavam associadas na nossa sociedade feminina. A união feminina tem atividades que aglutinam praticamente os diversos grupos da igreja. E isto tem ajudado bastante porque em algum momento sente-se esta união entre os diferentes grupos. A união feminina não só tem promovido também encontros sociais como os almoços, por exemplo, que temos tido no final de cada mês. A união feminina é que coordena e faz isto acontecer com o contributo dos outros grupos. Mas a união feminina é que tem estado em frente. E não só faz-se sentir também ao nível das famílias para crescimento espiritual através dos cultos que acontecem todas as manhãs através do fórum do WhatsApp. E isto tem sido mesmo bom porque o crescimento espiritual verifica-se ao nível de cada uma e das diferentes famílias. A sociedade feminina pode contribuir em várias maneiras ou em várias formas. Mas principalmente as mulheres devem ser fortes na oração. Porque para este trabalho não há nada que anda sem oração. Devemos ser mulheres que oram, mulheres que jejuam, para que o trabalho possa andar. Temos vários desafios, vários programas que nós temos, mas se nós não orarmos, os nossos programas vão ficar nos papéis e o trabalho não vai. Para nós irmos às missões, para evangelizarmos, precisamos de orar. Porque sem orar, oração e leitura na palavra do Senhor. E são essas coisas que eu vejo que é preciso fazer para podermos crescer. Eu vejo um avanço muito grande. Antes, as pessoas tinham muito desejo de participar na igreja, de trabalhar na igreja. Mas tínhamos muitas dificuldades. Não havia transporte. Nós chamávamos de chapa sem. Não havia transporte. Transporte só terminava ali no Benfica. Eu me lembro que com a irmã Mafalda, nós apanhávamos chapa até Benfica. Mas de Benfica até Cobb. Tínhamos que andar a pé. Para Matola também, Ibe. Tínhamos que viajar até Matola. Em outros sítios também tínhamos que andar a pé. E segundo, não havia dinheiro. Ganhava-se pouco. A igreja não tinha nada. E nós tínhamos que fazer roupinhas. Até eu trouxe uma coisita para mostrar como é que fazíamos. Ou os saquitos assim, pequenos, que cabem um caderno e um lápis e um livro para as crianças. Porque nessa altura não havia nada. Não havia onde comprar as coisas. Comprar os livros, comprar os cadernos, comprar o tecido para fazer pasta. Pasta é aquele saco de coisa de... Um saquito feito em casa. Talvez com lenço, não é? Para as pessoas entenderem. Feito com lenço. Por aquelas duas pegas ali. Meterem ardósia. Usávamos ardósia nessa altura. Não sei se agora conhecem a ardósia. É uma coisa feita de madeira. Mas no meio... Não sei que tipo de lenço é aquilo ali. As pessoas escreviam. E saiam letras. A coisa com que nós usávamos para escrever ali era ponteiro. Só para ver. Não sei se as pessoas conhecem ponteiro e ardósia. Então, as primeiras... Os alunos principiantes usavam a ardósia. Não havia caderno. Eu me lembro da irmã Yuta. Nossa irmã que nos ajudou da Alemanha. Enviavam cadernos da Alemanha divididos em quatro. Assim. E lápis dividido em quatro. Porque nós não tínhamos isso aí. As pessoas... As crianças escreviam no chão. Quando fosse a escola, escreviam no chão. Na aula mesmo. Então tivemos essas dificuldades. Não havia caderno. Não havia lápis. Não havia caneta. Não havia papel. Era aquele papel caqui. Não assim muito branco. E... Não havia dinheiro. Não havia papel. Não havia material. Não havia livro. A sociedade feminina tem grande impacto. Para nós, as mulheres. Porque lá onde nós aprendemos. Como cuidar dos filhos. Como eu repeti. Mas várias coisas. Muita coisa que nós podemos aprender. E... O que marcou naquele tempo. Vimos as mães. Que já haviam regredido. Mas... Consoante o trabalho que fazíamos. Vimos elas a voltar, retomar e crescer na fé. Em relação a igualdade e inclusão. Jesus Cristo é o nosso modelo. Que quando nós olhamos por Jesus. Ele... Intuía... Que a igualdade era importante para ele. Né? Quando nós olhamos a história da mulher samaritana. Quando nós olhamos a história da Maria Magdalena. Então o nosso dever é receber as pesadas de Cristo. É isto que ensinamos. Temos que ser como Cristo. Que Jesus amou. Achou que todos eram iguais. Incluiu a todos. Quem somos nós para fazer essa aparação? É. Então... O nosso ensino. Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser... De sermos como Jesus. Em relação ao empoderamento. Para nós, a união feminina. Continuamos ensinando aquilo que a Bíblia falha. Da mulher virtuosa. Né? A mulher virtuosa. É aquela mulher ideal. Jornalismo. O seu poder. O seu empoderamento. Influência. Estava... Ela ser... Uma dona de casa. Uma mulher que batalhava. Com a sua família. Com o seu ministério. Com os seus filhos. Todos aqueles que estavam a seu lugar. Eu gostaria de dizer às novas mães. Em primeiro lugar. Buscarem a Deus. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Segundo. Serem presente na família. Saberem cuidar da sua família. Crianças. Marido. E... Terceiro. Quando houver atividades na igreja. Estarem sempre presentes. Porque é lá onde nós aprendemos. Como viver num lar cristão. Como criarmos as nossas crianças dentro da igreja. Estudando a Bíblia. Fazendo cultos domésticos. É lá onde nós buscamos esse conhecimento. E muitas das mães eram porque buscam fora. É na igreja onde nós buscamos. Temos a Bíblia. Que é o nosso livro. Que nos ensina tudo quanto nós queremos. Como podemos viver. Temos a Bíblia lá. E tem esses ensinamentos todos. Força. Sociedade feminina. Porque estão no caminho certo. Jesus disse. Sereis minhas testemunhas. A partir da Judéia. Até os fins do mundo. Não é fácil. Mas é o nosso dever. Deus nos manda. E nós temos que cumprir. Na Bíblia temos mães que seguiram a Cristo. Que o serviam com aquilo que tinham. Nós também devemos servir a Deus com aquilo que nós temos. Vale a pena servir a Deus. Que não vamos nos arrepender. E aqueles que ainda não pertencem à sociedade feminina. É momento. De se prepararem. Ou se unirem. Se juntarem. Com essas mães. Que estão trabalhando agora. Para que possamos. Fazer o nosso dever. Que é ganhar o mundo para Cristo. Que Deus abençoe a sociedade feminina. Avante. Com a fé. E avante com o evangelho. A palavra diz. Ide. Pregar o evangelho. Então vamos. Não devemos temer. Orar. E vamos pregar o evangelho. Primeiro. Agradecer a Deus. Porque. Para chegarmos aos seus 45 anos. Não foi para a nossa vontade. Ou para a nossa inteligência. Ou pela nossa força. Mas Deus. É que nos conduziu. E nos protegeu. De todas as maneiras. Até chegarmos. A esses 45 anos. Por isso que estamos aqui. Para dar graças a Deus. Por esses anos que temos. Perdemos algumas irmãs. Que não conseguiram chegar. Neste momento. Gostaríamos de estar com elas. Porque fazem parte da sociedade feminina. Mas Deus as levou. E. Gostaria que. De dizer que. Todas as irmãs. Todas as irmãs. Se entregassem. A Deus. Confiar em Deus. Ter aquela vontade. De trabalhar. Para Deus. Para Deus. Não há coisa melhor. Que podemos ter na nossa vida. Se não só. Escolher a Deus. E Jesus Cristo. Reinar nas nossas vidas. Temos. Temos que ter força. Continuarmos. Com a nossa tarefa. Como mãe. Como avó. E trabalhando para a nossa igreja. A perseverança. A perseverança. Isto porque. No ambiente em que nós. Seguimos a Cristo. Temos. Muitas distrações. Temos. E precisamos. Reconhecer. O que nos distrai. O que pode nos distrair. Dizer parabéns. 45 anos. Não é pouco. Muitas mulheres. Contribuíram. Para que. A sociedade feminina. Estivesse a pé. E chegar a esta. A esta data. Então. É motivo para dizer. Parabéns. a si mesmo. E dizer. As minhas irmãs. Que olha. Continuem. A lutar. Trabalhando. Para que a sociedade feminina. Continue em pé. Por forma. A criar. Efeito. Nas outras. Sociedades. Filhas. E. Até. Nas sociedades. Vindoras. Crescermos. Na sabedoria. Da palavra de Deus. E que. Os 45 anos. Sejam. Anos. De vitória. E esta vitória. Possamos. Proclamar. Para a honra e glória. De nosso Deus. A nossa igreja. Passou por momentos. Que de certa forma. Posso dizer. Que reiniciamos. Quando a igreja. Entra em crise. Ou quando atravessa. Aquele grande desafio. De há poucos anos atrás. Recuamos. Perdemos muitos membros da igreja. Incluindo. Mulheres. Senhoras. Moças. Eu já jurei. Então. Nós já iniciamos o trabalho. Então. A união feminina. Tem lutado. Para. Crescer. Novamente. Então. Um dos nossos grandes desafios. Perspectivos. É ter uma união feminina. Que funciona plenamente. Como antigamente. A igreja. Vai crescer. O evangelho. Vai se espalhar. Se todos os segmentos da união feminina. Estiverem a funcionar. Conforme. Neste momento. Temos. A sociedade. A união feminina. Que funciona. A sociedade de cidadãos. Que funciona. Com muita força. Mas temos. Por exemplo. As moças. Que não estão. Temos. As moças. As moças. Que não estão. E temos. A sociedade de crianças. Que funciona. Mas. O problema. É de liderança. Para todos esses outros segmentos. Que funcionarem bem. Precisam de liderança. Então. Nossa perspectiva. É esta. Que as pessoas. Se sentem. Que estão formadas. Para trabalhar. Estes níveis. Ter a união feminina. A funcionar. A todos os níveis. De planeamento. Para que a missão de Cristo. Seja passada. A nossa igreja. Tem. Muitas mulheres. Que. Não temos. Todas. A 100%. Na minha família. Neste momento. O que eu quero dizer. Se não convidar. As jovens. Moças. E as jovens. Mães. Que ainda não integraram. Ativamente. A minha família. As portas. Estão abertas. Para que todas. Juntas. De uma única força. Que possamos trabalhar. Para o crescimento. Da obra de Cristo. A minha segunda palavra. Seria de agradecimento. A união feminina. Podia. Às alturas. Ter 500 membros. Para a etapa. Que ela tem. Mas. Tem poucos membros. Mas. Tem membros valorosos. Quando tu. Olhas. As mulheres. Estão ali na igreja. Atravessaram. Todas as batalhas. E guerras. Que a igreja passou. Mas. Estão ali. Firmes. Não importa a idade delas. Estão lá. Então. Tu tens suas firmes. Pessoas. Pessoas de fé. Pessoas maduras. Pessoas que sustentam a obra. Então. A minha palavra. Patrícia. Porque se estamos de pé. Para cada seis grandes mulheres. Que enfrentaram diversos desafios. Mas. Ficaram ali. Firmes. Na sua fé. Firmes. Na obra do Senhor. Na minha palavra. É assim. Continuem. Firmes. Como a pessoa. Palavizia. Sobrantão. Tão as amantes. Firmes. Constantes. Na obra. Porque o vosso trabalho. É uma avaliação. É uma avaliação. É uma avaliação. A coréia. É uma avaliação. É uma avaliação. É uma avaliação. Legenda Adriana Zanotto